Salve galera do Pedal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, estou aqui em casa me recuperando, se Deus quiser, daqui duas semanas estou de volta dos meus rolês aí, e o assunto de hoje é para falar sobre essa bike, minha mountain bike né, 4 mil quilômetros rodados com ela, vou fazer um resumo geral aqui, um balanço geral, talvez possa te ajudar de alguma forma aí também, tirar alguma dúvida que você tem, pode crer, começando aqui da suspensão, essa suspensão, nesse um ano e pouco de bicicleta, de rolê, eu já fiz a suspensão uma vez, a revisão, e vou fazer a revisão agora, segunda-feira eu vou mandar para a revisão, essa semana agora começar, e eu vou fazer essa revisão, a segunda vez que vou fazer a revisão dela, sobre a suspensão, nunca tinha tido uma suspensão melhor, ela é boa pra caramba assim, em comparação com as outras que tive, claro, e ela é bacana, que ela tem esse sistemazinho de retorno aqui, que dá para você controlar aqui embaixo, você regula, se você quer mais rápido, ela dá um retorno mais rápido, um retorno mais lento, quando você está ali, dependendo do percurso que você faz, dependendo do terreno que você tiver, vai ser muito bom, porque você pode performar, você pode ganhar muito tempo aí, em relação a esse controle que você consiga ter, eu por exemplo, aprendi a fazer essa regulagenzinha aqui, e falo para você que eu ganhei muito com isso, eu, e até a sua tocada fica melhor, né, então a suspensãozinha aqui me agrada, tem uma tocada aqui demais, essa Recon, tá, e estou satisfeito com ela, em relação aos freios dessa bike, a pastilha traseira, eu já troquei duas vezes, vai ser a minha terceira troca de pastilha, tá, nesses 4.000 km, vai depender muito da tocada, né, que você tem, da frenagem, o freio de trás, para você ter um exemplo, ó, já vai ser a minha terceira troca, semana que vem, quando for para a revisão, esse freio aqui, ele está ótimo ainda, nesses 4.000 km, deve estar ali uns 70% ali da vida útil dela, já vou trocar para não poder danificar aqui o disco, né, então, aqui vai ser minha primeira troca, lá, já vou para a minha terceira troca, tá, em relação à coroa dessa bike aqui, eu, ela veio com essa coroa coroa original aqui, ó, ela veio com essa coroa original, SLX, né, veio da bike, grupo fechadinho SLX, e, só que essa coroa, ela é de 32 dentes, então, essa coroa chegou ali com 6, 7 meses de pedal, eu quis evoluir para uma, eu ia para uma 34, acabei por uma 36, te falo, é, para o meu jeito de guiar, de tocar, para os meus objetivos, me atendeu bacana, só que aí vem um detalhe, eu comprei essa, essa coroinha de 36, eu comprei ela toda, né, porque a Shimano, ela vem com esse padrão Shimano aqui, ó, dá para você ver esses parafusinhos aqui e tal, dificilmente você vai conseguir trocar isso daqui, ou você compra uma Shimano de 34 ou 36 dentes, SLX, né, para trocar ela toda, ou então você compra outra, esquece isso aqui e compra outra de outra marca, eu sei que a Shimano, com certeza, ela vai durar mais, até porque ela é, depois eu fui dar uma pesquisadinha, isso daqui é ferro, e isso aqui é alumínio, essa que eu coloquei, é a Z Race, comprei no Mercado Livre, é, eu paguei, tipo assim, menos da metade do preço, de uma dessa, claro, e eu sei que a durabilidade dele vai ser menor, tá, a durabilidade dele vai ser menor, e eu tive um, vamos dizer assim, uma experiência que não foi muito legal também, essa aranha dela, tem uma aranha aqui na frente, e ela pega por trás a aranha, esse daqui é uma coroa única, ela é inteiriça, como essa aranha aqui, ela, ela tem a regulagem, ela vem por trás, no meu quadro aqui não ficou legal, ela ficou dando uma pegadinha, não é de desesperador, mas, essa pegadinha aqui, ela arranhou, não sei se dá para aproximar a câmera, ela deu uma arranhada, ela está dando uma arranhadinha, tem essa barra aqui de proteção, que o meu quadro tem, só que ela começou a dar uma arranhadinha, então o que eu fiz? Eu vi que eu vou ter que trocar isso daqui, para no futuro não agarrar isso daqui, para no futuro chegar raspando, 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 até chegar no meu quadro, tem essa proteção, mas eu não vou arriscar, então, coloquei, eu comprei uma outra coroa, igual essa daqui, não comprei uma SLX, comprei uma no Mercado Livre também, e, só que eu comprei, ela é única, ela é única, com a aranha, que não dá para você, que ela não é para trás aqui, então, provavelmente, ela vai chegar, pelo que eu pesquisei, ela vai dar esse espaçamento aqui, de diferença no quadro, já vai ser, vai ser bom, aí, só que é o seguinte, eu resolvi fazer também um teste, essa era de 36, tá, aí eu tenho a de 32, dependendo do terreno eu volto, essa é de 32, já que eu for fazer um XCO, alguma competição, e eu comprei uma de 38, comprei uma de 38 para fazer o teste aqui, para ver como é que é, bora ver como é que vai ser a de 38, bora ver a onda aí, quando vai chegar, e essa de 36 aqui, provavelmente, ela não vai dar para me usar mais aqui, porque eu não vou forçar a barra, beleza, então, aqui, essa coroa, semana que vem eu vou trocar ela, vou botar uma de 38 aqui, a corrente, eu já troquei a corrente, tive a primeira, rodei 2 mil quilômetros com ela, praticamente, e aí eu acabei trocando a corrente, tá, chegou ali com 75% de uso, estava com 75% de uso, eu até fiquei meio com medo de não casar aqui com a minha coroa, com a minha K7, né, com o meu K7, e aí eu troquei por essa, quando estava com 2 mil, e ela casou certinho, não deu problema não, agora essa daqui, ela está com 1.900 quilômetros rodado, está com 75% de uso também, eu já fiz o pedido, o Mercado Livre, vou trocar essa coroa também, aí eu vou trocar, no caso, a coroa, a corrente, desculpa, vou trocar a corrente, que eu já fiz o pedido, e também já fiz o pedido da coroa, vou trocar, então, a coroa, a corrente, e vou tentar manter o meu K7 aqui, ver se ele, se ele vai casar certinho, a corrente, todo mundo sabe, com o passar do tempo, ela vai esticando ali os elos, e vai dilatando, então, assim, se eu não, se caso eu comprar a corrente, e não casar com o meu K7, que pode ter esse risco, eu vou voltar essa corrente minha aqui, e vou deixar moer o K7 lá, bom, ela vai para a revisão, semana que vem, está até suja aqui a magrela, vou fazer a revisão geral, lubrificar todos os cabos, os cabeamentos, lubrificar a central, K7, fazer essa troca de corrente, câmbio está zerado, quadrozinho dessa bike, perfeita, uma bike mais de ataque, me atendeu legal, em relação aos pneus dela, eu vou, já fiz a manutenção, já três, já foi uma, duas, vai ser a terceira vez, que eu vou fazer a manutenção do tubeless dela, já agora na revisão também, eu já vou fazer a manutenção, o mecânico vai colocar, já fazer ali a manutenção do tubeless, colocar um líquido novo, e vai ficar pronta, vai ficar pronta aí para o meu rolê, o que eu tenho para dizer aqui, dessa bike, nesses 4 mil quilômetros, é o seguinte, é uma bike boa, atende, me atendeu demais para o meu objetivo, e agora, provavelmente, eu vou ficar só no mundo da mountain bike, eu devo colocar, eu devo, estou pensando em, e montar outra mountain bike para mim, para diminuir um pouco da minha manutenção, com essa daqui, vou ficar mais treinando pesado com ela, e para competir, eu faço o dia de competição, um rolê mais pancado, eu faço com ela, esse vai ser meu, meu projeto para o futuro aí, se der tudo certo, pode crer, é, algo mais digno de nota dessa bike, eu acho que é isso daí, todas as revisões, eu procuro fazer certinho, procuro seguir, dei um, um pouquinho de lerdeza nessa corrente, porque troquei praticamente com 2 mil na primeira, a segunda eu vou trocar com 1.900, vou ver 1.900 e pouco, quase 2 mil também, vou ver se vai casar ali com o meu K7, se casou está ótimo, aí vai ter mais uma vida útil, de corrente, e aí o K7 na próxima, eu já vou ter que trocar o K7 provavelmente, tá, então é isso aí galera, essa bike, atendeu bacana, o Leonel, estou de boa, estou feliz com ela, infelizmente aconteceu esse acidente, ou felizmente, a gente não sabe, tudo é livramento de Deus, eu quero dizer que, logo logo eu estou aí na área de novo, te peço a continuar acompanhando aí, estamos juntos, qualquer dúvida que você tiver, manda um alô para nós aí, a gente vai tentando conversar, e vamos interagindo aí, o pedal é isso aí, cada vez que passa, a gente faz novas amizades, e eu estou aqui, se eu puder ajudar vocês em alguma coisa, pode crer, estamos juntos, é nós, a gente vai ter novas amizades, Obrigado.